Fala, meu nome é Thiago e hoje eu vou fazer um molho branco pra vocês chamado bechamel, vamos lá? Bom galerinha, aqui eu tô cozinhando a couve-flor até ela ficar no ponto macio. Aqui eu tenho uma couve-flor inteira. Bom galerinha, aqui eu tenho nove dentes de alho amassado e três cebolinhas. Eu vou cortar em cubo agora. Bom, já cortei as cebolinhas aqui e a farinha, o mais importante. O creme de leite pra massa ficar mais leve. Aqui eu tô adicionando manteiga. Pra essa quantidade eu tô usando três colheres de manteiga. Eu adicionei um pouco de manteiga, de azeite, porque eu não tenho muita manteiga. Adicionei a cebola agora. Pessoal, a cebola deu uma murchada, eu tô adicionando o alho agora. Tô adicionando a farinha agora. Agora eu tô fritando aqui, ó, a farinha, pra dar uma torradinha um pouco. Adicionei o sal agora, sal ao gosto. Adicionei um pouco agora de pimenta branca. Adicionei agora um pouco de chimichurri. Agora eu tô adicionando o leite agora. E sempre mexendo. Não pode parar de mexer pra não ficar engromado. Olha só. E vai mexer. Agora eu tô adicionando o creme de leite. Lembrando que eu adicionei fora do fogo. E agora eu vou mexer. Aqui, pessoal, eu tô adicionando a couve-flor. Bom, pessoal, agora eu vou adicionando, ó. Eu vou adicionando. Na verdade, o bechamel, ele é bem cremoso, né? Eu gosto ele nessa textura aqui, ó. Que eu vou dar uma gratinada nele. Pra ele ficar bem legal. Bom, pessoal, a camada está pronta. Agora eu vou adicionar um pouco de queijo ralado. Vocês podem fazer mais líquido, tá? Eu fiz mais assim, grossinho. Porque eu gosto mais assim. Meu bechamel. Bom, pessoal, eu vou colocar no forno agora. E uns 15 minutos, mais ou menos. A 180 graus. Bom, pessoal, tá pronto aqui, ó. E esse aqui é o meu bechamel. Olha que maravilha, pessoal. Se vocês gostaram, galerinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E deixe aquele like. Valeu!